Olá, galera, tudo bem? Eu sou o Rodrigo e, bom, esse vídeo está sendo gravado no meu segundo dia de quarentena, provavelmente, se o mundo existir até lá, tô brincando, tá, gente? Provavelmente esse vídeo vai sair só em abril, mas, assim, eu tô um pouco preocupado, eu não sei como é que vai estar a situação quando vocês estiverem vendo esse vídeo, mas, enfim, a literatura sempre é uma forma de a gente enfrentar o mundo e de pensar o mundo e eu acho que esse livro aqui, que eu vou falar com vocês, como vocês já podem ver no título, que é o Sistema Nervoso da Lina Meruani, fala muito sobre o momento em que a gente está vivendo agora, dia 19 de março, e, assim, gente, enfim, né, não sei como é que vai estar a situação quando esse vídeo sair, mas vamos conversar um pouquinho, então, sobre esse livro diferentão da Lina Meruani. Bom, esse livro aqui, ele... a gente vai acompanhar, então, a história de uma família ali, ali, a gente tem como protagonista a filha, que é o seguinte, nessa família aqui, na qual essa protagonista faz parte, todo mundo tem algum tipo de doença, e a história do Sistema Nervoso começa quando essa filha, que não tem um nome, o nome dela é ela, com E maiúsculo, começa a sentir uma dor muito forte na coluna e no braço, e, a partir disso, a partir dela tentando descobrir o que diabos é essa dor que ela está sentindo, a gente vai, então, junto com ela, revisitar a história da família dela. E esse livro aqui, gente, ele é um livro em que muitas coisas não são ditas, e de que a gente vai, por meio de metáforas que a autora vai utilizando, descobrindo a história dessa família, o que é muito interessante, porque essa protagonista, que não tem nome, que se chama Ela, estuda astronomia e estuda, mais especificamente, buracos negros. Então, várias partes desse livro vão ter analogia direta em relação à doença, a doença como metáfora ali, como já diria a Susan Sontag, a família e aos sentimentos dessa protagonista em relação à família dela. E esse livro aqui, ele é muito curioso, gente, porque ele é dividido em partes, mas dentro das partes tem esses tracinhos, que é como se fossem divisões, como se fossem capítulos, e, gente, isso torna a leitura muito, muito, muito rápida. Esse livro aqui é um tipo de livro em que você vai ter um tipo de narrativa muito única. Você não vai achar o tipo de narrativa da Alina Meruani em qualquer outro livro que você vai ler. Ela tem uma coisa muito única, sério, eu juro por Deus, eu nunca tinha lido nada como esse livro aqui, com essa escrita, com essa narrativa. E, assim, é um livro muito bonito. Apesar de ter muitas coisas que não são ditas, as coisas que são ditas e que fazem com que a gente consiga ver mais a fundo a história da família é sensacional, sério, gente. Assim, esse livro aqui, ele não tem uma grande história, ele não tem uma história que, ó, meu Deus, que história incrível, que história que prende, mas ele é um livro que pega pela beleza estética e pela beleza narrativa. É um livro muito bem construído, gente, sério. É uma escrita muito única. Uma escrita de que, tipo assim, a única coisa que eu posso dizer que me lembrou um pouco foi a da Valéria Luizelli, mas, assim, bem distante, porque a Valéria Luizelli, ela ainda fica muito ligada a um tipo de narrativa tradicional. Alina Meruani, não. A Alina Meruani não tá nem aí pra narrativa tradicional. Ela não tá contando uma história linearzinha. Ela não tá contando uma história, tipo assim, aconteceu isso, 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 e isso, e isso, e isso. Não. Esse livro aqui, ele é um livro muito que a gente, quando a gente estuda literatura, a gente chama de romance híbrido, porque, ao mesmo tempo que ele tem uma coisa de romance, ele tem uma coisa meio ensaística. E isso é muito interessante, gente, muito interessante mesmo. Esse livro aqui, é como eu falei, vocês não vão achar por aí, é um livro parecido com esse, ele não tem uma narrativa convencional, mas, assim, é o tipo de livro diferente, que vale muito a pena ser lido. É o tipo de livro que é muito bonito, gente. Esse livro é muito bonito. Sério, eu marquei diversas partes. Vou mostrar pra vocês aqui. Ó, meu livro tá aqui marcadinho, tem várias partes marcadas. E, assim, gente, é o tipo de livro em que, se você quiser sair da sua zona de conforto, e quiser ver uma coisa diferente, e quiser se arriscar numa narrativa que não é nada convencional, recomendo bastante esse livro, assim. A Lina Mironi, ela tem um dom de escrita muito, 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 muito único, e fenomenal, assim, fenomenal mesmo. Mas, assim, não é o tipo de livro que todo mundo vai gostar. Se você gosta de narrativa tradicional, se você gosta de livro fechadinho, esse não é o livro. Esse é um livro que é muito sobre divagações, sobre família, sobre doença, sobre hereditariedade. E, assim, é um livro que é único. É único, você não vai achar, sério. É um livro muito especial, assim. É um livro muito diferente. E eu fico feliz de que a gente tem esse tipo de livro aqui, porque eu, particularmente, estou muito acostumado com o tipo de narrativa, que é aquela narrativa fechadinha, aquela narrativa que não tem muita diferença, sabe? Das outras. Eu digo, tipo, assim, pode ter alguma coisa estilística do autor, mas que sempre é aquela história contadinha daquela maneira, do início ao fim. Esse livro aqui, não. Esse livro aqui, ele é um grande quebra-cabeça em que a gente vai montando, e de que é um prazer montar esse quebra-cabeça. É fenomenal, gente, sério. Não deixem de ler. Esse livro aqui é imperdível. É um livro pra quem gosta de se arriscar, pra quem gosta de conhecer coisas novas. Se você tem um pouco de problema com narrativas diferentes, ou estilos de narrativas doidas, assim, esse livro não é pra você. Porque tem muita gente que não gosta, tá? A gente respeita. Sim, esse livro aqui é pra quem curte outras formas de ver a ficção. E esse livro aqui, então, é um livro diferentasso, e é um livro que vale muito a pena ler. E se você tem vontade de sair da sua zona de conforto, recomendo fortemente o Sistema Nervoso da Lina Númeroani, gente. Além do que, essa edição da Todavia é um arraso, né? Eles capricham muito, gente. Todavia é a minha história favorita no momento, sinceramente. É isso, galera. Fica aqui a dica, livrar-se, livrar-se, livrar-se mesmo. E é isso. Um beijo e até a próxima.